Fala galera aqui é o Balto aqui na nossa conta começando 05 galerinha já começando aqui na porta do Banque Bravo porque galera vamos aqui consertar mais um dos itens aqui que dá para gente consertar que eu só consertei o para desligar a torreta né não arrumei os outros aqui porque pede muitos itens né já fiz vídeo aí galera ensinando tudo do Banque Bravo nessa conta se você perdeu tem na nossa aba playlist galera vai lá e tem uma playlist começando 05 que essa conta beleza aqui ó a gente tem tá é bomba de água essa bomba de água galera nada mais é que é para tirar aquela água de alguns setores que a gente anda devagarzinho tá lembrando que aqui tem vários que dá para consertar mas a gente só pode ativar dois tá é durante quando a gente passa o Banque aqui então limpar a água ali não é uma coisa é interessante então não precisa arrumar tá o outro aqui galera limpar radiação e se limpar radiação confunde muita gente porque o Banque Bravo ele tem radiação no ar a radiação nos machuca né então quando fala limpar radiação muita gente acha que vai limpar essa radiação e o Banque Bravo vai dar para limpar normal não galera esse limpar radiação é uma sujeirinha amarela que fica no chão e quando a gente passa em cima ela vai dar mais dano então esse limpar radiação nada mais é que tirar sujeirinha do chão não tira a radiação do ar do Banque tá então não vale a pena arrumar isso aqui também não tá e ele quer fazer um xixi temos aqui abertura de ventilação que é que eu vou arrumar tá é vocês podem ver que no chão tem uma ventilação que o zumbi sai de lá de dentro aquele zumbi cuspindo né aquele zumbi que cospe ele é muito chato então é pelo menos tirar ele dessas partes aqui já vai dar uma ajudinha tá então eu já tô com todos os itens aqui na minha mochila vou clicar no preenchimento e já foi tudo ali ó e vou dar um finalizar tá esse daqui ó cancelamento de patrulha tem uma determinada área em cada andar que abre uma sala e vem alguns zumbis né se você cancelar essa patrulha essa sala não abre tá é uma boa também beleza é menos zumbi para você então tanto essa aqui quanto essa que eu arrumei agora são duas tops aí beleza a outra aqui foi a de cancelar a torreta as torreta fica desligado então já tinha arrumado e esse daqui galera abrir fechaduras tá cada andar também tem uma sala que não abre então quando você ativa esse você abre essa sala e lá geralmente tem um prêmio tá lembrando que só pode ativar dois então vou ativar o da torreta né aqui você pode consertar todos mas quando você chegar no andar você pode usar só dois então vou usar a torreta e o cancelamento é não ir fechar a ventilação ou seria também um cancelamento de patrulha que é muito bom mas não foi esse que eu arrumei tá como eu enchi minha mochila aqui de itens eu vou lá subir aqui no andar de cima pegar as armas que eu tô guardado e já vamos descer não se esqueça de deixar seu like seu novo canal se inscreva lembrando que a gente tem quatro vídeos por dia 11 da manhã 2 da tarde 5 da tarde 8 da noite então galerinha aqui que a gente pode ativar somente dois tá então vai ser esse e esse então vamos aqui ó vamos embora galera dá uns pipoca aqui ó ó esse cuspidão chato aí já vou aqui galera é com m16 e ak tá ruim com o outro ele já vai tá enchendo a vida dele ó ó bichinho chato bichinho chato eu esqueço até sempre esqueço de começar usando isso daqui ó tá doido vem cá seus bichos ó vou começar aqui com ak aqui ó e tem muitos zumbis ó vai fora eu vou puxar m16 aqui a gente gente fica é usando os dois para porque as ak são menos né é menos ak ó ó ó cuspidão chato aqui ó explosivo aí esqueço que não dá para cancelar a explosão um quase hein quase galera eu esqueço que não dá para cancelar a explosão dele ó se bicho é chato é ele que sai da das ventilação tá que eu que eu carcelei opa esse aqui ó pô uma granada aí no czei seus bichos feios ai 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 deixa eu pôr no alto aqui para me puxar mais uma arma beleza 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 ó pode vim seus bichos feios pode vim ó ó ó ó aquele ali é forte rapaz tá vindo tanto então vamos aqui ó ó o explosivo explosivo é chato hein explosivo é chato ó como ele morre é fácil ó vai de m16 aqui ó ó rapaz sai fora e o outro aqui tá sozinho ó m16 nele também né aqui ó galera é uma das salas aqui ó que a gente pode abrir se a gente ativar lá ou abrir frechadura tá geralmente tem um prêmiozinho ali né aqui é a ventilação né que eu fechei então zumbi não sai dali né esse aqui que ele cospe esse zumbi cospe chato ele cospe chato mesmo ele tá doido rapaz aí ó é aí eu parei no cuspe aí eu parei no cuspe sacanagem velho achei que eu ia morrer ali ó esse bicho feio vai fora quem que tá aqui ó é outro que é lá o que defende é o que defende ó ó ó já tá defendendo né e ela tirou a defesa tá tremendo tá tremelicando nossa senhora o bichinho ficou tremelicando ali rapaz olha pra você abrir isso aqui não você tá doido e tira esse escudo é isso tira esse escudo vem cá sem esse escudo esse bichinho do escudo é chato né todos os zumbis daqui é chato na verdade né eles foram todos criados pra encher nossos nossa paciência ó beleza ó vamos detonar e rapaz quase que eu morri ali em aqui galera aqui é a patrulha tá essa porta aqui ó aí se eu cancelar a patrulha esses aqui eu não enfrento ó eles ficam tudo trancado naquela sala lá ó ó que tanto velho caraca deixa eu pôr no alto aqui ó puxar mais um AK porque eles aqui estão bravos galera estão bravos ele cuspiu e me matou ele cuspiu e me matou caraca vamos voltar lá voltar lá galera eu tô de volta aqui né eu vou pegar meu corpo e o que que acontece aí pra quem não conhece o bunker bravo tá quando você morre no andar você tem que reiniciar o andar porque se eu for tentar é passar aqui os zumbis que eu já matei já montou mortos eu vou continuar ali do início do onde eu morri só que a radiação vai ficar muito mais forte a gente não vai conseguir finalizar o andar beleza então qual que é a jogada aqui né a jogada aqui é reiniciar eu tenho que vir aqui e reiniciar o andar né o andar fecha aí eu venho aqui e vou de novo galera isso mesmo infelizmente quando a gente morre aqui a gente consegue pegar os itens de volta né pegamos aqui só que foi em vão foi à toa a gente tem que passar novamente nessa canagem mas o que eu queria mostrar aí galera eu mostrei pra vocês então tem mais um consertado né eu não pretendo consertar os outros a não ser que for o cancelamento de patrulha que é uma boa também que aqueles zumbis dali é fica sem eu acho que o cancelamento de patrulha é uma boa tá qualquer um desses dois né qual que pede aqui ó tem que pegar esses itens talvez depois eu conserte ele aí galera se você gostou do vídeo dê esse like eu sou o balto de vídeo no próximo se você quer ganhar mais de 500 reais por dia não pule esse vídeo esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no kawai vendo vídeos e convidando amigos e esse outro saldo galera é o que eu ganhei no tiktok também convidando amigos e vendo vídeos o kawai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos você ganha 60 reais para cada amigo e o tiktok também além de pagar dinheiro para ver vídeo ele está pagando 80 reais para cada amigo que você convida então clique na descrição galera para você baixar kawai você vai abrir a página do kawai você clica em copiar o código depois clica em baixar kawai para ganhar dinheiro você cria sua conta galera e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando lá vai ter uma parte de você colocar o código coloca o código que está na descrição do vídeo para você ser liberado para ganhar dinheiro no tiktok é a mesma coisa você vai clicar na descrição do vídeo vai entrar na página do tiktok você vai baixar o tiktok assim que abrir você cria sua conta vai estar a moedinha lá na sua conta lá você clica nela e vai ter uma parte de você colocar o código coloca o código que está na descrição do vídeo e você vai ser liberado para ganhar dinheiro depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição para cada um você vai ser liberado para ganhar dinheiro você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo para cada aplicativo e convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz para mais informações vai lá no meu canal dicas do volta e vamos ganhar dinheiro